Representantes de mais de 150 países debatem aqui no Brasil os caminhos para erradicar o trabalho infantil em todo o mundo. Em agosto, produção industrial cresce em 7 de 14 regiões pesquisadas pelo IBGE. Autorizado repasse de 10 milhões de reais para ações de socorro e assistência às vítimas das chuvas em Santa Catarina. E foi divulgada hoje pesquisa de satisfação sobre serviços em aeroportos brasileiros. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Relatório da Anvisa mostra que o aproveitamento das córneas doadas para transplantes no Brasil melhorou nos últimos 4 anos. Economia criativa movimenta por ano 104 bilhões de reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Brasil cedia pela primeira vez uma conferência global para discutir trabalho infantil. Até amanhã, em Brasília, representantes de mais de 100 países participam do evento. E hoje, na abertura, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a inclusão social e os investimentos em educação foram os principais responsáveis pela redução do trabalho infantil no Brasil nos últimos anos. Neste centro municipal de Formosa, em Goiás, crianças e adolescentes vítimas da exploração do trabalho infantil. Resgatadas da situação de risco por agentes do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, hoje elas têm o direito de desfrutar da vida como crianças, brincando. E fazendo outras atividades do programa, como informática, reforço escolar e música. Nós buscamos resgatar essas crianças que hoje estão extremamente em situação de risco. A maioria de famílias muito carentes, crianças com dificuldades de aprendizagem, com pouco rendimento na escola. Então, hoje, as três horas que eles passam conosco, eu noto que já houve essa mudança, essa transformação. Para que essas crianças não voltem ao trabalho precoce, os gestores também acompanham as famílias para dar proteção social. E a primeira providência é incluí-las no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Dona Jesuína, por exemplo, tem seis netos no PET. A família é beneficiária de outros dois programas, o ProJovem, que prepara o jovem para o mercado de trabalho, e o Bolsa Família, um programa de transferência de renda que ajuda nas despesas de casa e dá oportunidade para que as crianças só estudem. Eu acho bom porque tira esse da rua, tira esse de estar brigando aqui em casa, aprende só coisa boa. Por causa dessas e de outras ações, o Brasil foi escolhido para sediar a terceira conferência global sobre o trabalho infantil. O encontro reúne representantes de mais de 150 países. Durante dois dias, delegações de governos, trabalhadores, empregadores e sociedade civil vão fazer um balanço das boas práticas adotadas e encontrar medidas para acelerar a erradicação do trabalho infantil no mundo. De acordo com os números da Organização Internacional do Trabalho, hoje ainda existem 168 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos vivendo em situação de exploração do trabalho. Ainda segundo a OIT, de 2000 a 2012, houve redução de 36% do trabalho infantil no mundo entre crianças de 5 e 14 anos. Neste mesmo período e faixa etária, o Brasil teve recuo de 67%. A presidenta Dilma Rousseff, que abriu oficialmente o encontro, lembrou que o Brasil ficou acima da média mundial no combate ao trabalho infantil. Tal resultado deve-se à articulação abrangente de políticas setoriais de diferentes áreas do governo. Deve-se principalmente ao modelo de desenvolvimento inclusivo que adotamos e à prioridade que vimos conferindo à educação. O caminho que leva à superação da miséria para as crianças é renda e trabalho para os adultos da sua família e educação para elas. Esse é o caminho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, das crianças e jovens entre 5 e 17 anos que trabalham no mundo, 59% exercem alguma atividade no campo. E aqui no Brasil, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, tem ajudado a mudar essa realidade. Veja agora na reportagem de Priscila Machado. Seu Valdir é agricultor familiar. A propriedade dele fica no núcleo rural Boa Esperança, em Ceilândia, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Ele produz hortaliças, tudo de maneira orgânica, sem o uso de agrotóxicos. Parte da produção é destinada ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Por ano, o Seu Valdir recebe R$ 4.500 do programa. Segundo o Seu Valdir, os recursos que ele recebe pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ajudam na renda da família e são um incentivo para manter as crianças na escola. É uma injeção que dá para o produtor rural, uma injeção boa. Igual esse ano mesmo, foi uma coisa muito boa, me ajudou bastante. E invita a gente a obrigar os filhos a estudar, a deixarem de estudar para trabalhar também. E a família é grande, são quatro filhos. O mais velho já terminou o segundo grau. Os três mais novos frequentam a escola. A Arielen, de 14 anos, conta que é difícil morar no campo e estudar na cidade. Mas sabe da importância de não deixar de frequentar as aulas. É um pouco difícil por causa do ônibus, que só tem ônibus de duas em duas horas. Mas eu creio que no futuro vai valer a pena sim, porque nós precisamos do estudo para no futuro poder trabalhar e ganhar dinheiro. A Ariadne, de 17 anos, conta que pensa em fazer faculdade de relações internacionais. E mesmo morando na zona rural, estuda dois idiomas, espanhol e francês. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Pelo programa, o governo compra a produção dos agricultores familiares. Em dez anos, já foram adquiridas mais de 3 milhões de toneladas de produção. Somente em 2012, mais de 185 mil agricultores foram beneficiados pelo programa. O PAA é uma das ações de incentivo ao agricultor familiar e que ajudam a manter na escola as crianças da zona rural. São políticas que dão estabilidade à economia da família. E isso tudo tem um reflexo enorme nas opções da família, de que as crianças possam realmente almejar um futuro melhor. Apoio ao agricultor que pode ajudar a escrever um futuro melhor para as crianças que vivem no campo. Como o desejo de todo pai é dar o melhor para os filhos aquilo que ele não teve. Como eu não tive tanta oportunidade em nada, eles têm de estudar e eu creio, a nossa formação, tanto o desejo meu como da mãe deles, é que eles estudem e se formem, que não fiquem nessa vida que eu tive. Aproveitem a oportunidade que eles tenham. Quero estudar para ser alguém na vida. A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje empresárias para discutir temas relacionados ao desenvolvimento do país. Depois, ao lado delas, abriu a exposição Mulheres do Brasil, também lá no Palácio do Planalto. De lá, o repórter Paulo Laçalvia tem as informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. A presidenta Dilma Rousseff fez a abertura da exposição Mulheres do Brasil, da artista plástica baiana Eliana Kertz, agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. São 62 obras em bronze e fibra de vidro que vão ficar expostas ao público em geral até o próximo dia 9 de novembro. A crítica artística considera Eliana Kertz uma das mais importantes escultoras do país. Em 2004, por exemplo, Eliana Kertz recebeu o prêmio de terceiro lugar na 5ª Bienal de Roma na categoria Esculturas. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff, no discurso de abertura da exposição aqui no Palácio do Planalto, afirmou que a obra de Eliana Kertz é reconhecida internacionalmente e que as curvas representadas nas mulheres, nas peças da Eliana Kertz, representam a alma da mulher brasileira. O padrão de beleza que ela mostra é um padrão de beleza que nos envolve e nos cativa. E por isso, eu disse que são gordinhas sexys. Elas apresentam, elas têm um... Elas são lânguidas, são lânguidas, mas elas também têm uma imensa alegria, uma imensa felicidade. E representam muito bem também o nosso... Nós sermos uma cultura tropical. Elas têm uma alegria que sai de dentro. A presidenta Dilma Rousseff também comentou a reunião que teve de 2 horas e meia com 52 empresárias dos mais diferentes segmentos da economia brasileira antes da abertura da exposição Mulheres do Brasil aqui no Palácio do Planalto. E afirmou que é um grande orgulho ver que estas mulheres ocupam cargos de direção à frente dos negócios que representam. A empresária Luísa Trajano, que organizou o encontro e depois conversou com a imprensa aqui no Palácio do Planalto, afirmou que foi discutido uma forma de ampliar o tempo de vida útil das micro e pequenas empresas brasileiras, que em média fecham as portas com menos de 3 anos de atividades. Ficou acertada nesta reunião com a presidenta Dilma Rousseff que vão ser criados comitês empresariais para estudar formas de ampliar o tempo de vida útil das micro e pequenas empresas no país. Aldilay. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. E já está disponível a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2013. O crédito bancário para quase 1,5 milhão de contribuintes será realizado no dia 15 deste mês. Para mais informações, é só acessar a página da Receita Federal na internet. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu nesta segunda-feira com líderes da bancada governista no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat, informou que a presidenta definiu os projetos prioritários para serem votados este mês no Congresso Nacional. Todo este conjunto, né? O orçamento impositivo, os 15% da receita corrente líquida, o programa Mais Médicos e os médicos militares, ou seja, esse conjunto de matérias possa estar aprovado agora no mês de outubro. Seria algo, assim, extremamente positivo para o Congresso, para o país, para todos aqueles que precisam da saúde. E neste momento, a medida provisória que cria o programa Mais Médicos está sendo discutida no Congresso Nacional. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, voltou a destacar a importância do programa para melhorar a qualidade da atenção básica de saúde. Esses médicos vão atuar na atenção básica de saúde, nos centros de saúde, e têm que trabalhar pelo menos de segunda a sexta-feira na atenção básica de saúde. Não estamos trazendo médicos para trabalhar em UTI, em momentos de internação, em cirurgias. São médicos que vêm para atuar na atenção básica de saúde, que têm a capacidade de resolver 80% dos problemas de saúde do país. E o Mais Médicos vai ajudar nisso também, vai ajudar a mudar a mentalidade que existe de que saúde só se faz dentro de hospital. Inclusive, aonde já chegaram os médicos, já está mudando essa realidade. Tem cidades onde já dobrou o número de atendimentos lá no posto de saúde, mais perto onde a pessoa vive e mora, e com isso reduziu a fila de internação nos hospitais, onde procurar hospitais de fim de semana. Doação de córneas avança no Brasil. Em 2012, foram colocadas à disposição para transplante mais de 16 mil córneas. Em alguns estados, inclusive, já não existe mais fila de espera. Confira agora na reportagem de Leonardo Meira. A esperança de milhares de brasileiros está mergulhada nesse líquido alaranjado. Os tubos armazenam as córneas, utilizadas em transplantes que devolvem aos pacientes a chance de ver o mundo com todas as suas cores. É o caso do paulistão Yuri. Ele trabalha como ator e chegou a ter problemas na profissão, devido a uma doença chamada ceratocone, que deixa a córnea deformada e a visão turva. Foi graças aos transplantes que a sua visão melhorou. O primeiro transplante foi há cinco anos. Eu esperei dois anos na fila do banco de doação para fazer o primeiro transplante de córneas, que foi no olho esquerdo. O segundo já foi um pouco mais tranquilo, porque já não tinha tanta... Tem a fila de espera, mas não é tão longa como foi no primeiro. Então eu esperei aproximadamente entre dois meses, três no máximo, e eu já estava fazendo o transplante. Dona Eteuvina é uma dona de casa do interior da Bahia. Está em São Paulo para exames de rotina após ter feito, há cinco anos, o transplante de córnea no olho direito. Eu não conseguia enfiar uma agulha, não conseguia costurar, não pregar um botão, eu não fazia porque eu não conseguia. E agora não, eu consigo. Melhorou muita coisa, muita coisa mesmo. O relatório de avaliação dos bancos de tecidos humanos da Anvisa mostra que melhorou o aproveitamento das córneas doadas para transplantes no Brasil nos últimos quatro anos. O número de córneas descartadas caiu de 51% em 2009 para 36% no ano passado. Em todo o país, há 48 bancos de olhos como esse, que têm melhorado a coleta e o tratamento dos tecidos oculares. A córnea tem uma função importantíssima. É ela que permite a entrada de raios de luz no olho, o que torna possível a formação de imagens nítidas. E é nessas geladeiras que o órgão fica guardado até chegar aos novos donos. A função do banco de olhos, na verdade, é conseguir córneas, selecioná-las, ver a parte de segurança do tecido, e aí liberar para transplante para ser usado para devolver a visão das pessoas. O relatório da Anvisa destaca ainda que, em 2012, foram 16.502 córneas à disposição para transplantes em todo o Brasil e que a fila para o transplante foi reduzida, chegando a zerar no Distrito Federal e em quatro estados, Pernambuco, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. A doação precisa ser autorizada pela família. E quem recebe a chance de ter uma nova visão não poupa agradecimentos. Eu fiquei muito feliz e desejo muita felicidade para quem me ajudou. Não sei quem for as pessoas, mas sou muito grato. E eu, em breve, também, assim, penso em ter, por bancos de órgãos, fazer uma biocheck-up no meu corpo, ver quais órgãos eu posso doar também. Porque eu tenho esse grande jeito, como me ajudaram, eu gostaria de ajudar pessoas no futuro também. Autorizado o repasse de 10 milhões de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais após a chuva e as enchentes que atingiram o estado de Santa Catarina no final de setembro. O prazo de execução das obras é de 365 dias. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, cerca de 30 mil pessoas e 90 municípios foram afetados pelas enchentes. Itens como acessibilidade, conforto, segurança e economia foram avaliados em 15 aeroportos do país em uma pesquisa da Secretaria de Aviação Civil. 60 mil passageiros foram entrevistados de abril a junho deste ano. A pesquisa mostra que a cordialidade e a eficiência dos funcionários foram bem avaliadas pelos passageiros que passam pelos aeroportos brasileiros. O levantamento também revela que a demora na devolução de bagagens, os preços e os serviços de estacionamento estão entre os principais problemas. Para mais informações sobre a pesquisa, é só acessar o site da Secretaria de Aviação Civil. A produção industrial cresceu em sete regiões brasileiras no mês de agosto. É o que mostra a pesquisa do IBGE. A indústria brasileira avançou durante o mês de agosto e as principais influências positivas foram registradas pelos setores de alimentos e veículos automotores. A alta na produção industrial foi observada nos estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com destaques para os estados do Paraná, Goiás e Santa Catarina. O governo quer ampliar os pequenos negócios de produtos e serviços que envolvem criação e arte. É o caso do artesanato, da arte popular e outras atividades conhecidas como economia criativa. Esse setor movimenta por ano mais de 100 bilhões de reais. Vinícius tem esta empresa de jogos eletrônicos. Em 12 meses de atividades, o faturamento foi de 200 mil reais. Ele já ganhou três prêmios nacionais. Entre os clientes está uma grande marca nacional de cervejas, além do Banco do Brasil. E as encomendas não param. A próxima é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Cebrae. Vinícius também quer desenvolver produtos para o público em geral. O Brasil, hoje, consome muito mais do que países importantes da América Latina, como é o caso do México, e consome muito mais do que todos os países, praticamente todos os países da Europa. Nesse contexto, a gente tem muitos jogadores que têm desejo por jogar esses jogos, mas que ainda não conhecem o potencial do desenvolvimento brasileiro. Então, nesse viés, a gente percebe que, conseguindo unir a demanda nacional com produtos nacionais, talvez a gente consiga, então, alcançar um mercado até, então, pouco explorado por essa indústria brasileira. A artista plástico e designer Nina Coimbra também fabrica artigos exclusivos. O ponto alto da confecção é a linha de móveis. Combina madeira nobre como mogno com tecidos importados. Os preços acompanham a criatividade e originalidade das peças. A gente tem desde copos, louças, roupa de cama, que são produtos mais baratos, então, de 20, 30, 50 reais, até as peças que são mais trabalhadas, que têm mais valor, móveis design, e aí, essas peças são mais caras. Então, a gente tem de 50 a 5 mil reais. Tanto os jogos eletrônicos de Vinícius quanto os móveis de Nina se enquadram nos bens produzidos pela economia criativa. A principal diferença em relação à economia tradicional está na originalidade dos produtos. O IBGE estima que a economia criativa movimenta por ano 104 bilhões de reais. E para ampliar ainda mais os negócios do setor, foi firmada uma parceria entre o Ministério da Cultura e o SEBRAE. A parceria prevê cursos, encontros e a publicação de livros sobre a área. Esse é um segmento da economia que cresce muito. A economia criativa hoje significa muita geração de emprego, muitas oportunidades. E nós vamos entrar com a parte de gestão empresarial, para que esse produtor musical, que faz cinema, que faz música, se enxeram como empresário e desenvolva seu negócio para ganhar mercado e botar a sua empresa de pé. Muitas vezes ele é muito criativo, tem grandes ideias, é muito talentoso, mas na hora de fazer sua empresa, nem tanto. Então, mesmo ele sendo um especialista, a gente quer ajudá-lo a ter uma boa gestão empresarial, a ter um bom controle financeiro e acessar novos mercados. Tem muita gente hoje nesse tipo de experiência e no Brasil é um país com alta informalidade, mas é um país que as pessoas querem se formalizar, elas querem ganhar dinheiro, elas querem poder viver do que elas produzem. E nós sabemos que isso vai fazer muito bem a toda a economia criativa, que é algo mais ou menos novo no Brasil. Por isso que eu disse que a gente ainda está meio tateando, mas quando a gente vai com o Sebrae, a gente não tateia, a gente faz. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.